Retornando o conteúdo, agora vamos tratar de competência tributária. O que seria competência tributária? Competência tributária nada mais é que o poder legislativo de criar, modificar e extinguir tributos. Portanto, criar, modificar e extinguir tributo. Neste vídeo, vamos abordar que a União tem competência tributária para criar sete impostos privativos. Quais sejam? Imposto de renda. Imposto de importação. Imposto de exportação. ITR, Imposto Territorial Rural. IOF, Imposto Sobre Aferações Financeiras. Aqui nós temos cinco, portanto, faltam dois. Falta o IGF, Imposto Sobre Grandes Fortunas. E também o IPI, Imposto Sobre Produtos Industrializados. Em relação aos outros entes federativos, a União possui mais impostos, ou seja, sete em relação aos estados e os municípios. Quando comparamos com estados, eles dispõem apenas de três, ou seja, ICMS, ITCMD, Imposto Sobre Circulação Mercadorias e Serviços, Imposto de Transmissão, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações. E também o IPVA, Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores. Se notarem, nós temos a proporção de sete para três impostos. Até lá!